Música Olá, estamos com mais um vídeo do canal. Desta vez será uma mensagem da Federação Galáctica, que tem como título, o vosso mundo irá mudar drasticamente depois da divulgação. Vamos à mensagem, Saudações da Federação, estamos de regresso para discutir convosco um aspecto do processo da divulgação que está a surgir. Estáis mergulhados nas mudanças que estão a acontecer precisamente agora, no planeta. Há uma grande transformação a surgir nas áreas da economia, do comércio e dos negócios, que criou uma mudança imparável que nos aproxima mais da divulgação e da nossa capacidade de vos ensinar o que sabemos sobre o vosso processo da ascensão, antes do breve espaço de tempo em que ela também irá surgir. O vosso mundo irá mudar drasticamente depois da divulgação. Em larga medida, irá mudar porque mesmo o menos importante de vós, irá ter acesso à energia livre e a outras maravilhas tecnológicas com que apenas podeis sonhar, mas que já existem agora no vosso mundo. Isso inclui aparelhos de teletransporte, máquinas que vos permitirão ver acontecimentos passados em formatação holográfica, aparelhos de comunicação que vos permitirão aceder a qualquer pessoa, em qualquer parte e ao mesmo tempo. Os países do Terceiro Mundo, que foram assolados significativamente pela cobiça e desempenho dos Illuminati para alcançarem o poder, irão agora igualar todas as outras nações. Imaginem a riqueza do conhecimento, da inovação e do talento que ainda não foram usados e que se irão abrir a toda a humanidade quando esses países se ombrearem com todos os outros e os seus povos poderem ser ouvidos. A educação irá abranger todo o mundo e será interativa, não apenas um luxo local. Com o teletransporte, turmas inteiras poder-se-ão deslocar a sítios históricos e experimentar por si próprios, e com o auxílio de técnicas holográficas, a maneira como a história se desenrolou. A vossa verdadeira história irá ser ensinada e não haverá nenhum assunto que vos seja ocultado. Todas as áreas de exploração e de experimentação estarão abertas para vós, com o propósito reconhecido de que quaisquer descobertas serão para o aperfeiçoamento da humanidade, e não apenas para um punhado de pessoas. Para muitos de vós, a maioria dos cenários mencionados parecem ser promessas fantasiosas e nada mais. No entanto, isso está muito longe da verdade. Imaginem a liberdade absoluta do espírito humano com o uso fruto desses aparelhos. Agora compreendeis por que é que essa tecnologia, esse conhecimento e essa história vos foi negada durante tanto tempo. Ninguém pode permanecer acima de outro quando compreendeis que todos só és um. Tudo isto e muito mais, está a chegar até vós. Já está a caminho um grande movimento que irá conduzir a redistribuição dos sistemas de riqueza, dos sistemas judiciais e da maneira como praticais o comércio. Os protocolos necessários para o advento da divulgação estão a ser colocados nos devidos lugares. Estamos cada vez mais perto do que foi determinado e permanecemos tão emocionados como sempre, porque, finalmente, iremos reunirmo-nos no contato aberto e pleno de afecto. Como os assuntos progridem de uma maneira exponencial, ireis ficar surpreendidos com a rapidez com que este processo se desenrola. Em cada fase de desenvolvimento, estaremos aí para ter a certeza que tudo está de acordo com o plano. Sejam exuberantes e iremos maravilhar-nos no nosso encontro. Terminamos mais um vídeo do canal, até o próximo. Esteja na paz e na luz. Namastê. Tchau, 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 tchau.